Oi pessoal, vocês estão bonzinhos? Como é que vocês estão? Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de convidar para participar e se inscrever no meu canal do YouTube, é simples Basta você ir em pesquisa, pesquisar o nome Elvis Miguel, aí vai aparecer essa imagem aqui Aparecendo essa imagem, você vai aqui em inscrever-se e depois ativar o sininho Ativando o sininho, você vem em todas as notificações e você vai ver vídeos, gatos peteados, dúvidas Qualquer coisa que você precisar, estou aqui sempre para poder te esclarecer E eu vou lançar agora um penteado aí, rapidinho, prático para você fazer E se você quiser aprender, é só comentar aí que eu vou lançar ele passo a passo para você Fechou? Tamo junto!